Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa jardineira Lola. Olha só, que linda que é essa peça e fácil de fazer. Vocês vão amar essa peça aqui com uma brusinha básica, gente. Fica maravilhosa. Bora lá fazer ela, então? Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? É rapidinho. Vem comigo, vamos lá, então. Mas, antes, roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa jardineira Lola. Vai precisar de elástico, tá? E botãozinho Rita, tá bom? Vamos cortar esse molde aqui quatro vezes, tá? Um babado. Alça quatro vezes, frente uma vez. E aqui, essa parte aqui da calça, né? E das costas, uma vez dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que vamos usar. Vamos começar com o nosso babado. Aqui eu tô usando flanela, tá? Pra gente tá fazendo a peça, vamos usar flanela, tá? Vamos pegar um babado no outro. Vamos pegar um babado no outro. Vamos virar. Três pontar. Três pontar. Três pontar. E aqui vamos... E aqui vamos franzir. E aqui vamos... E aqui vamos franzir. Aqui do reserva, vamos pegar o outro. Fazer a mesma coisa. E aqui vamos franzir. 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 E franzir. E aqui vamos franzir. E aqui vamos franzir. E aqui vamos franzir. Ficou assim. Vamos pegar as nossas alças. E aqui vamos franzir. 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 E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vou deixar aqui só um pedaço aqui pra gente virar a nossa peça. E cuida pra não pegar o babado junto. E aqui vamos virar a nossa alça. E aqui vamos ver. E aqui vamos pré-espontar e já aproveitar e fechar esse buraco que ficou aqui. E aí 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 Deixa sempre um pouquinho um dedo aqui pra cima sobrando, tá? Vai ficar mais fácil depois de você colocar botão, de você fechar ali. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos pressupontar e já fechar esse buraco aqui que ficou. Vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa calça. Aqui a gente fez pique. Aqui onde tem um riscão, a gente vai colocar a nossa elástica. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que a gente mede até a metade aqui. E é isso que a gente vai usar, ó. Até a metade, tá? A gente vai esticando até aqui no pique. E aí, ó. Aqui, a gente vai fazer uma dobra pra dentro aqui e vai plegar aqui pra baixo do elástico, tá? E aí, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, aqui, vamos pegar a nossa trinte. Aqui, vamos fazer uma bainha, tá? Vamos dobrar duas vezes pra dentro aqui, ó. Do outro lado também. E aqui também, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa calça e vamos pregar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui do molde a gente vai pregar aqui na nossa peça. Ela tem que ficar assim. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, 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 ó. Ficou assim, agora a gente vai pregar esse lado aqui, aqui. Se você não quiser pregar, você pode dar o acabamento aqui e aqui, e colocar botãozinho aqui do lado, tá? Se você não quiser pregar. Eu vou pregar, como tem elástico, ele serve certinho, tá? Então, ó, vamos pregar aqui. Ficou assim, ok? Depois é só colocar os botõezinhos aqui, né? É só colocar os botõezinhos aqui. Aqui eu vou colocar elástico nas pernas, tá? Sempre assim, ó, deixando um dedo ali pra baixo, tá? Pro elástico tá certo. Como eu disse, metade, né? E daí... Metade da perna, metade da perna. E daí você puxa pra franzir bem, tá? Pra ficar bem franzir. Pra segurar bem... Na perninha do pet. Mesma coisa aqui, tá? O dedo sempre pra baixo aqui. Um dedo, um dedo aqui. Puxa bem. Aí. Agora aqui, a gente vai fazer como a gente fez na cintura, tá? Ó, vai dobrar aqui, a gente não vai colocar em cima do elástico. Embaixo do elástico aqui. Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ficou assim. Agora, vamos fechar aqui as pernas. Fechar a outra. Ficou assim. Agora, eu vou na overlock, passar um overlock aqui, e aqui dos lados já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Já voltamos. Tá assim. Agora, nós vamos passar elástico na nossa peça aqui embaixo, tá? Olha só o que tá ficando. Agora, vamos passar elástico aqui entre pernas, pra gente dar acabamento. Bora lá, então. Vamos começar aqui. Aqui na frente, não precisa puxar muito, tá? E vamos seguindo. Aqui puxa bem. E vai puxando. Só na frente, que não precisa puxar muito. Você pode tá passando lasteque aqui também, tá? No lugar do elástico. E vai puxar muito, tá? E vai puxar muito, tá? Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim, agora a gente vai rebater esse elástico. Tá? Fazendo de tudo pra pegar menos no elástico ali. Pegando a costura mais em cima aqui, da overlock, tá? Tá? Tchau. 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 A regola alta, isso aqui fica um charme de uma peça, gente. Olha só. Tá? Agora, eu vou lá colocar os botõezinhos aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Como eu disse, vocês podem colocar um botão normal aqui, né? Pode colocar um botão assim, ó. Tá? Só pregar o botão aqui, fazer um caseadinho aqui. E pode colocar o botão normal aqui, que vai ficar lindo também, tá? Eu vou colocar o nosso botão Rita, né? Como eu disse pra vocês no início. Vou usar o botão Rita, que é mais rápido, né? Não precisa fazer o caseado. Mas, ela vai ficar linda também com o caseado ali com o botão normal, tá? Já voltamos. Então, a nossa peça ficou assim, gente. Tá aqui a nossa peça pronta. Assim. Ficou linda, né, gente? Veste muito bem, ó. É uma peça que veste muito bem. Uma peça maravilhosa. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar o inverno aí, fazer muitas peças pet aí. No inverno é a época que a gente mais vende, né? E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijinhos. Fiquem com Deus. Eu amo todos vocês. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.